Foi divulgado hoje um balanço das operações de combate ao contrabando. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, falou ainda das ações para evitar esse tipo de crime nas fronteiras do país. A Polícia Federal realizou entre 2011 e 2015 69 operações para combater o contrabando no país que resultaram em 597 prisões, segundo o Ministério da Justiça. O balanço revela também que o número de inquéritos policiais abertos para esses crimes passou de 1.109 em 2010 para 4.692 em 2014. Os principais produtos apreendidos de janeiro a abril deste ano foram cigarro, principalmente no Paraná, CDs e DVDs e medicamentos. Bebidas, eletrônicos e pneus também aparecem na lista. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, afirmou que o combate a esse tipo de crime vai ser reforçado com o aumento da fiscalização. Está prevista, por exemplo, a implantação de centros integrados de comando e controle em todas as capitais e nas cidades de fronteira. Mas, segundo o ministro, para coibir o contrabando, também é necessário investir no desenvolvimento das regiões fronteiriças. A fronteira não é só uma questão de policiamento, ela é uma questão também de desenvolvimento da região. Quanto mais desenvolvida econômica e socialmente a região de fronteira, menos permeável ela é a prática de atos ilícitos, particularmente, inclusive, do contrabando. O ministro destacou ainda que está prevista a compra de mais equipamentos que identificam material contrabandeado em veículos, os escâneres veiculares. De acordo com Cardoso, a readequação orçamentária indicada pelo governo não vai impactar as ações de combate ao contrabando, mas sim melhorar a aplicação dos recursos. Nós não teremos não só nenhum abalo no nosso plano de fronteiras por força desses cortes, mas como nós melhoraremos ainda mais aquilo que está sendo feito. Digo que é possível que com a melhoria da gestão e da integração com os estados, isto é perfeitamente factível.